Eu acredito na leitura da literatura como uma forma de nos modificar por dentro, bem devagarinho, para ir mexendo com as nossas estruturas, com as nossas maneiras de pensar a vida, as relações. É uma arte que promove esse deslocamento do nosso lugar, desenvolve a empatia, a relação com outras culturas, com outros mundos. Me lembro lá da menina do interior do Rio Grande do Sul, rural, um mundo bem rural, bem fechadinho, para qual os livros era a única forma de viajar, de conhecer outras realidades. Enfim, então, acho que isso também foi fundamental para mim, para entender o papel da literatura, o papel que a literatura pode ter na vida das pessoas. Eu sou filha de pequenos agricultores do interior do Rio Grande do Sul, de Palmeiras das Missões, natural de Palmeiras das Missões. Estudei em diversas escolas públicas e me alfabetizei em uma escolinha rural, no interior do Paraná, que tinha duas salas de aula apenas, e a primeira e a terceira série ficavam numa sala de aula, e a segunda e a quarta série ficavam na outra sala de aula, sem cozinha, sem biblioteca. Então, esses primeiros anos foram longe dos livros. Em função também da minha realidade social, eu sempre tive poucas condições de comprar livros. Então, toda a minha educação literária, ela foi feita a partir das bibliotecas das escolas, que depois eu vinha frequentar. Isso para dizer da minha gratidão pela formação que eu recebi na Universidade Federal de Santa Maria e na minha crença do potencial de transformação que a educação tem na vida das pessoas e na vida de muitas crianças e jovens do Brasil. Sempre gostei de ler. Então, quando eu entrei no curso de letras, no qual eu achava que ia estudar gramática, ler do engano, ainda bem, porque não se estuda só gramática no curso de letras, eu descobri que podia estudar o texto literário, a obra literária, a poesia, o romance, o conto, como um objeto de pesquisa. E descobri uma história da teoria da literatura, um pensamento filosófico sobre a literatura, que vinha desde Aristóteles, Platão. E, portanto, eu me encontrei já naquele momento, em função também desse gosto que eu já tinha desenvolvido antes de chegar à universidade. Logo no segundo ano, eu já entrei na iniciação científica, no segundo ano de curso. Comecei a trabalhar com a literatura portuguesa, que é a literatura que eu trabalho até hoje, e oriento trabalhos na universidade. E, a partir de então, o meu vínculo com os estudos literários só foi se tornando mais estreito, mais aprofundado, enfim. No mestrado, eu trabalhei com uma autora portuguesa chamada Lídia Jorge, que é uma autora viva, com um romance intitulado A Costa dos Mercúrios, que trata de um contexto histórico bastante importante na história de Portugal, que é as guerras coloniais, ou a guerra de Portugal travada contra a independência das colônias africanas. E o romance trata da guerra colonial em Moçambique, da perspectiva de uma mulher. A narradora é uma mulher. Então, isso me atraiu muito no romance e também foi por isso que eu desenvolvi a pesquisa. Também, ainda, durante o curso de graduação, eu descobri a teoria da narrativa e um campo de investigação específico dentro dessa teoria da narrativa, que é a narratologia, que se intitula aí uma ciência da narrativa. A narrativa está na televisão, está no conto de fadas, está no romance, é claro, mas está nos mitos, está na telenovela, no cinema, no teatro, enfim. As narrativas compõem a nossa vida, o nosso imaginário, e têm uma importância muito grande na formação do nosso modo de ver a realidade e de explicar a realidade. Então, a narratologia se dedica a pensar mais instrumentalmente ou dar instrumentos para pensar a forma como a narrativa em si se constitui, suas categorias básicas, o modo discursivo, seus gêneros, categorias básicas como narrador, personagem. Na minha pesquisa de doutorado, que eu fiz na UFSM, na pós-graduação da UFSM também, que tratou de romances mais conhecidos para nós, que são romances do Éstas de Queiroz, O Crime do Padre Amaro, Primo Basílio e Os Maias, e nesses romances eu trabalhei para um aspecto específico da teoria da narrativa, da narrativa, que é a construção do cenário, O Éstas, um autor realista, do século XIX, explorava muito nos seus romances, a partir da sua ficção, essa relação que nós temos, que as suas personagens tinham, com o espaço, essa interface homem-mulher e espaço. Então, cenário, ambientes sociais, atmosferas, enfim. Então, eu fiz um estudo bastante abrangente dessa modulação, dessa composição dos cenários nas narrativas do Éstas. Essa pesquisa resultou, então, na minha tese e depois, num livro, que está publicado pela PUC do Rio Grande do Sul, que chama Éstas de Queiroz, e o Espaço Romanesco. Participo de grupos de pesquisa no Brasil, entre eles, um grupo chamado Grupo Eça, que está lotado na USP, e nós nos encontramos mensalmente para discutir a obra do Eça. As pessoas ainda discutem a obra do Eça. E esse grupo, ele integra professores do Brasil todo e de fora do país, pelo menos Portugal, Itália. Bom, nós temos uma pauta e nós discutimos as obras do Eça. No momento, nós estamos discutindo as correspondências do Fradique Mendes, que é uma obra pouco conhecida, além da fortuna crítica do autor. A partir disso, nós promovemos eventos para divulgar a obra do autor, para reler, para repensar também Portugal, as relações de Portugal com o Brasil, enfim. E tudo o que ele ensina sobre a existência humana, as relações humanas, valores, porque é disso também que a literatura é feita. Além dessa interação com grupos de pesquisa fora do UFSM, eu mantenho dentro da UFSM um grupo de pesquisa, especialmente um grupo de estudos, que é composto por alunos e alunos de graduação e de pós-graduação em letras, também egressos. E é um grupo voltado, então, para a pesquisa da narrativa literária portuguesa contemporânea, como eu já falei. E esse grupo envolve, então, tanto alunos de iniciação científica, quanto de mestrado e de doutorado, né? E as suas pesquisas. Também alunos e alunas que não estão, no momento, produzindo suas monografias, né? Mas que têm interesse em ler, em discutir teoria e literatura. Esses alunos, esse grupo de pesquisa, esse grupo de estudo, ele também ajuda e participa da organização da Festa Literária da Universidade Federal de Santa Maria, a FRISM, né? Que é um evento que nós, que eu, juntamente com mais dois colegas, O Gerson Verlank e o Enéas Tavares, organizamos no centro da cidade. É um evento de extensão da Universidade Federal de Santa Maria, cultural, que traz autores do cenário nacional, principalmente, né? Autores, alguns mais consagrados, alguns começando aí, né? A sua produção literária. É a minha área, principalmente, o meu campo teórico, vamos dizer assim, é um campo teórico que foi iniciado, né? Ou dominado por homens. Mas, aos poucos, o campo foi ganhando, então, importantes trabalhos de mulheres, né? Hoje, eu posso citar algumas que são referências, né? Nos nossos estudos narrativos, entre elas, uma pesquisadora holandesa chamada Miki Baal e a Susan Lancer, que é norte-americana, as duas estudam a narratologia feminista, mas também pensando, né? Nas professoras, nas pesquisadoras brasileiras, né? De literatura portuguesa, que, aos poucos, foram se consolidando nesse debate teórico, nesse debate crítico, né? Que ainda, que hoje, né? Tem ganhado mais atuação, mas que, por muito tempo, não tinham espaço, espaço suficiente, né? Para ganhar visibilidade ou para os seus estudos ganharem visibilidade, né? Eu citaria dois nomes importantes aí e que são referência para mim. No Brasil, a professora Maria Ritzel Remedios, que foi professora da UFSM e uma das fundadoras da área da literatura, consolidadoras da área da literatura portuguesa dentro dos cursos de letras, né? A professora Maria Ritzel Remedios depois foi professora da PUC, de Porto Alegre, né? E tem uma importância grande na fundação da Associação Brasileira de Professores de Literatura Portuguesa, da qual eu também faço parte, e uma respeitabilidade também fora do país, né? Em função dos seus trabalhos, né? Uma outra professora pesquisadora, né? Que eu respeito muito e em função do seu trabalho, do seu papel, né? Na ciência da literatura, na teoria da narrativa, é a professora Cleonice Berardinelli, né? Que é uma das velhinhas, né? Da nossa literatura portuguesa, ainda viva, linda. Uma mestra com uma série de estudos sobre literatura, em especial Camões e Fernando Pessoa, e que deixa, né? Tem deixado uma contribuição fundamental, né? Pra nós entendermos melhor a nossa história e, especialmente, né? A história da arte literária, tanto portuguesa quanto brasileira, né? Aqui na UFSM também, há professoras como a professora Silvia Parainse, que eu mencionei, né? Que formou tanta gente, inclusive eu, né? Então, eu acho que o campo, né? Está se reconstituindo, né? E as mulheres trazem uma perspectiva de abertura de visões, crucial aí, né? Pra mudança de paradigmas também, né? Inclusive na revisitação do cânone literático. Os meus orientantes, as minhas orientadas são só mulheres no momento, né? Eles me movem, né? Me movem muito em função também dos interesses de pesquisas delas, né? E me fazem querer também me desafiar, enfim, buscar novas perspectivas teóricas e vê-las também fazendo, saindo daqui, como eu tenho algumas, fazendo doutorado fora, né? Já divulgando o seu trabalho fora do país, né? Dá um prazer, assim, né? E a gente sente que fez o trabalho, que fez o trabalho correto, né? É um trabalho cuidado, né? De investigação, de aprofundamento do pensamento, do alargamento das opções teóricas, enfim, de escrita, reescrita, né? De repensar, de refletir novamente, né? Então, eu acredito muito nessa forma de aprender e de ensinar, né? E com isso eu também aprendo muito. E com isso eu também aprendo muito. E com isso eu também aprendo muito. Obrigado.